De volta com o Vale Urgente! É, depende, né? Depende... Tudo depende. Vocês vão ver o que ainda não viram. Aguarde. A Polícia Militar prendeu ontem três pessoas por tráfico de drogas e porta ilegal de arma. Isso foi no bairro Ipiranguim. Aonde é isso, hein? É litoral norte, né? Município de Ubatuba. É a informação que chega pra gente aqui. Eles estavam numa tenda dentro do mato. Até isso eles fazem, né? Onde foram encontrados revólver calibre .38, um revólver calibre .38 com munições, 25 porções de maconha e 20 reais em dinheiro. Ficharia, mas a arma era pra alguma coisa, né? Pra fazer o bem não era, né? Havia também um tijolo de maconha, rádio na frequência da Polícia Militar, quatro celulares, duas facas, rolo de PVC e sacos para armazenar a droga. Um dos foragidos era adolescente e foi rendido, ou seja, foi apreendido, levado pra delegacia, porque o menor, infelizmente, nesse país, ele não vai preso, né? Ele é apreendido. E o adolescente, eu tenho que chamá-lo aqui de adolescente infrator, ele pode matar, pode roubar, pode vender droga. Vai lá e tem tratamento especial. Só nesse paizinho, né, que isso acontece. Ué, se lá eles desviam dinheiro, roubam e falam que tá tudo certo, moram em apartamento triplex, né? Milhões de apartamentos falando de um amigo meu. Cozado, eu tenho tanto amigo e ninguém me empresta um apartamento gigantesco, uma piscina maravilhosa pra eu usar. Olha que eu tenho bastante amigos ricos. Não, pode usar a vontade, mora aí. Será que é porque eu não sou, meu cargo não é político? Então eu prefiro morar no meu barraquinho mesmo, viu? Vai se ter a cara limpa pra chegar aqui e falar bando. Já entenderam o resto, né? Os outros dois ainda foram capturados por corrupção, ou autuados, né? Por corrupção de menor. E vão responder aí, talvez em liberdade, por serem adolescentes e fratores. Outra ocorrência. Um homem foi preso por tráfico de drogas ontem no município de Lorena. Foi pela polícia civil, hein? No quarto dele, desse cidadão aí, debaixo das telhas, havia 25 pinos de cocaína. Escolhem tudo quanto é lugar, até dentro da tubulação de água, eu já vi. E porções a granel também. 150 porções de maconha, um tijolo com 400 gramas e também munições. O suspeito preso em flagrante e vai ver o sol nascer quadrado e vai comer as custas do cidadão que paga seus impostos, que clama por segurança, que tem que ocupar um programa de televisão como esse, pra pedir o que é dever do Estado, dever dos políticos de Jacareí, pra resolver o problema, colocar um obstáculo na Geraldo Scavone. Aí, o povo fica revoltado e coloca, faz obstáculo por conta própria, é perigoso a polícia chegar lá, mando dos políticos e moer os caras no cacete. Esse é o país que você vive e eu vivo. E não é o país, não. São as pessoas que governam. Essa nação é que estão preocupados com esse negócio aqui, ó. Com o bolso deles, o resto que se dane. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Tô indo embora. Vem aí, Solante Moraes, eu falando nisso. Se Deus permitir, eu volto amanhã. E aí E aí E aí E aí